Com uma transição bem sucedida do infantil para o público adulto, a apresentadora Eliana completa em 2015 10 anos no comando de programas dominicais. E a gente foi até o SBT conversar com ela. Nesses 10 anos, eu precisei passar por algumas mudanças. A primeira e mais importante foi fazer a transição, que você acabou de falar, a transição bem sucedida do infantil para o público familiar. Eu tive que trabalhar uma série de coisas dentro de mim para depois me apresentar segura para o público. Feito isso, o desafio de ser a única mulher apresentando programas aos domingos. E depois, ter recebido o convite de voltar e dividir os domingos com os filhos santos, coroa o meu trabalho como comunicadora. Não só como apresentadora, mas como comunicadora de TV. E recentemente, o programa Eliana passou por algumas reformulações. A apresentadora está mais ativa em externas, realizando viagens. E visita a casa de famosos. E sem contar que o programa agora é ao vivo. Ele muda de acordo com o que a gente coloca no ar. Então, às vezes o programa está muito mais feminino. Às vezes tem muito mais informação com as viagens internacionais que eu faço. É um programa dinâmico. E é um programa que não é engessado com quadros únicos. Cada domingo é um domingo diferente. E, essencialmente, é um programa feminino. Apresentadora mulher falando com a mulher brasileira. Falando em publicidade, Eliana possui uma boa relação com o mercado. E seu programa é um dos mais rentáveis da emissora. Eu tenho uma ligação direta com cada cliente. Eu gosto de conversar. Eu gosto de entender a essência e a ideia daquele produto. Que público ele quer atingir. E eu faço isso com muito carinho. Seja num almoço com publicitários que você já acompanhou. Ou conhecendo o cliente ali na hora, no dia da gravação do Merchandise, no momento do Merchandise. A minha ligação é muito próxima. Porque, acima de tudo, eu preciso acreditar. E preciso gostar. E preciso ter uma aderência com o que eu acredito. E comigo mesmo, com a minha marca. Eliana termina o nosso bate-papo falando dos próximos desafios como apresentadora e executiva de negócios. Eu gosto de desafios. Então, eu não tenho só a TV. Tenho a editora de livros. A gente lançou alguns títulos importantes. O último agora foi o da Elis. Nada será como antes. Foi muito falado em todo o Brasil. Tem o meu portal, que é o Portal Feminino. O Daqui Dali. Que fala diretamente com a mulher. É um desafio. Eu gosto de inovação, de tecnologia. Então, eu estou sempre muito antenada. Estou muito atuante. Sou muito atuante nas redes sociais. E na TV, inovar sempre. Aprender sempre. E querer sempre o melhor. Como conteúdo. Não só de entretenimento, mas também de futuro. Não só de entretenimento.